Tá ali, calcinha preta! Cobra coral, papagaio vintém, estímulo negro, só nem pra ninguém. Cobra coral, papagaio vintém, estímulo negro, só nem pra ninguém. No céu cantou, da cidade de Congonhas, e o jogo de estrelas é de Congonhas. Santana agora do Agreste, a poesia agora de Congonhas. O Agreste vem cantar, hoje o povo agora em cantar, e hoje calcinha preta vem mostrar. O Flamengo até morrer, o Flamengo de Vila São Miguel, e o nosso povo da cidade de Congonhas. O Telere do Flamengo é São Miguel, sem jovem da cidade, do meu Agreste vem cantar. Campeões dos campeões, da cidade de Congonhas. Eu vou ver, 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 eu vou ver. Vou ver a Fla-Flu, nele e a Stauto, o meu Agreste e agora cantar. Domingos Congonhas, Santana do Agreste. Vem donizar, da cidade de Congonhas, Santana e agora do Agreste, e o povo calcinha preta agora vem cantar. São a noite de Congonhas, de Santana, do Agreste essa galera, é o Flamengo de Vila São Miguel. Cobra coral, papagaio vintém, vestido pro negro, só tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio vintém, vestido pro negro, só tem pra ninguém. Nossa Senhora, o céu brinou, ala calcinha preta, vem minha Congonhas, e do Agreste, e vem cantando a poesia, a poesia de Congonhas. Vai, 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 ala mestre Cissa, estica o coro do gato. Congonhas, o meu Agreste, a cidade vem comigo, o Lerê, o Flamengo de São Miguel, e o nosso povo de Congonhas, de Santana, do Agreste, São Flamengo, até morrer. Olá, presidente Zé, é isso, calcinha preta. O povo vem cantar, o povo vem cantar, do Agreste na avenida, oh, minha cidade vem cantar, e de Congonhas e Santana, vou ver, vou ver, Flafu, Nele e Astalto. De Congonhas e Santana, do Agreste, o povo Congonhas, o Nordeste, cantar. Em Congonhas e Santana, do Agreste, e hoje o Nordeste, na avenida, e a cidade agora cantar, só amores, vem cantando, de Vila São Miguel. Parabéns para a Sagarela, vem prelias d'Alto, cobra coral, papagaio vintém, vestiu o brunego, calcinha preta. Avante calcinha preta, carnaval de 1995, a calcinha preta homenageou o Flamengo de Vila São Miguel. Alô, presidente José Amarildo Dias, fizemos um grande desfile na avenida Elias d'Alto. Alô, mestre Cissa, batucada escopião venenoso, nós ficamos em sexto lugar no desfile das campeãs. Valeu, calcinha preta, carnaval de 1995, do carnaval de Congonhas e Santana da Greste.